Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O cara de ouro dos teus lábios fluem, as torrentes que os vícios eliminam, rico e dobro e vermelho a todo o povo, as verdades ensinam. Igreja alto, ênculo de Paulo, que por amor a tudo se fez tudo, Espelho de virtudes esplandeces, jamais calado e mudo. Bem mesmo em pera, vou pôr de dobrar-te, irás não teme, lhes desejas glória. Ganhas do exílio a púrpura de mate, a palma da vitória. Na terra o sacerdote engrandeceste, este poder que aos anjos não foi dado. Este adora nos céus no meio deles, e por eles louvado. Venha em nós, ó Senhor, as tuas preces, e que ao reino do céu chegar possamos. Enquanto unido atuam as nossas vozes, ao Deus trigo louvamos. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Goneio Amém. Resuma-me a tua minha mãe. Oh Senhor, não me afasteis de Vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados A morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vossa amor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com cião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Foi contra vós, só contra vós que eu pequei Ó meu Deus, misericórdia e compaixão Conhecemos nossas culpas Pois pecamos contra vós Os meus olhos, noite e dia Chora em lágrimas sem fim Pois sofreu um golpe horrível Foi ferida gravemente A virgem filha do meu povo Se eu saio para os campos Eis os mortos Eis os mortos à espada Se eu entro na cidade Eis as vítimas da fome Até o profeta e o sacerdote Perambulam pela terra Sem saber o que se passa Registastes por acaso Ajuda inteiramente Por acaso a vossa alma Desgostou-se de Sião Porque feristes vosso povo De um mal que não tem cura Esperávamos a paz E não chegou nada de bom E o tempo de erguermos Mas só vemos o terror Conhecemos nossas culpas E as de nossos ancestrais Pois pecamos contra vós Por amor a vosso nome Ó Senhor não nos deixeis Não deixeis que se profane Vosso trono glorioso Recordar-vos Recordar-vos Ó Senhor Não rompais vossa aliança Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Conhecemos nossas culpas Pois pecamos contra vós O Senhor Somente Ele é nosso Deus E nós somos o seu povo Fui seu rebanho Aclamaio o Senhor O Senhor a terra inteira Servia o Senhor com alegria Guide a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por Suas portas dando graças Em Seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça, Seu nome, bem-dizei Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor, somente Ele é nosso Deus E nós somos o Seu povo e Seu rebanho Aprendi a sabedoria sem maldade e reparto-a sem inveja Não esconda a sua riqueza É um tesouro inesgotável para os homens Os que a adquirem, atraem a amizade de Deus Porque recomendados pelos dons da instrução Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos E a igreja anuncie cantando Os louvores que eles merecem A sabedoria dos santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Quem é sábio brilhará Como luz no firmamento Quem ensina a multidão Os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas Pelos séculos eternos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Quando falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos os santos E a mão de todos quantos nos rodeiam E a mão de todos os santos E a mão de todos os santos Amor de todos os santos Anunciando ao seu povo a salvação Amor de todos os santos 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 a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos. Apacentai, Senhor, por vosso rebanho. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, por vosso rebanho. Através de vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, por vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, por vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, fazeis-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, por vosso rebanho. Guiados pelo Espírito de Jesus, e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Amém. 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 Oh Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstolo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações, dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com a sua invencível fortaleza, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho, Que caminha conosco na história. Amém. Amém.